E antes do intervalo comercial, né, Vini? A gente estava assistindo a reportagem do jornalismo da Jovem Pan que cobriu esse lançamento da carta de costumes de Sérgio Moro. Uma sinalização do Moro aí pra... Uma boa sinalização e principalmente pros conservadores, né? Exatamente. E aí, César, o que você pensa sobre isso em relação a essa questão do aborto? Eu sou a favor, eu sou a favor do aborto. O aborto de forma institucionalizada já acontece, porque você tem clínicas particulares que fazem isso, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Independentemente de gostar ou não, existem diversas clínicas nesses bairros mais nobres de São Paulo. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o valor, enfim. Se você pertence a uma classe socioeconômica mais abastada, você já tem direito ao aborto. O que acontece é que é uma pauta moral. E é curioso, veja, que é uma pauta moral que vem... É uma vida de uma pessoa. Não, peraí, Adriles. É curioso, porque é uma pauta moral que vem de uma parcela da população que te acusa de querer lacrar, que te acusa de identitarismo, que te acusa disso e em seguida te diz o aborto, porque é uma questão de não sei o quê. Veja, eu não vejo essas pessoas preocupadas com a vida humana em várias instâncias. Agora, mexeu com pauta que remete à igreja católica, com o conservadorismo e com a pauta moral... Pauta de vida, César. Não é a igreja católica. É a vida de uma criança. É simples assim. A coisa pega fogo, entende? Então, de muitas maneiras, cara, o aborto, ele já é uma realidade para quem tem grana. O homicídio também. Para conseguir... Não, não dá. A tua analogia é absurda, desculpa. É homicídio. Não, a analogia é absurda nesse sentido. Veja, essas classes que moram... As pessoas que moram no Jardim Europa, na Vila Nova Conceição, querido, elas já fazem aborto com alguma frequência e fazem com toda a segurança e com todo o conforto e sem cair no rechaço... Afassinado seguro. Bom, aí você classifica como você quiser. De muitas maneiras, isso já acontece e acontece no nível institucional. Só para entender, e esse movimento do Moro, rapidamente, um comentário seu, em direção justamente a essa linha mais conservadora. Veja, a gente estava discutindo aqui, eu estava conversando com o Zoi e com o André, ele disse que todo mundo quer lacrar. Todo mundo, Paulo, que está metido com política institucional precisa de protagonismo social. Todo mundo que trabalha com mídia precisa de audiência. É inútil negar isso, é infantil e é um tanto quanto irritante essa ingenuidade. Porque assim, ah, você quer lacrar, ah, eu quero audiência. Todo mundo quer protagonismo social e eu concordo com o Adrilis, existem níveis e níveis do que você vai fazer para obter... Prejudica pessoas, a lacração. Sim, sem dúvida. O problema é só esse. Você acha que o Moro está querendo é a lacração? Não tenha dúvida, ele não tem o que apresentar, cara. Zui. Olha, o Moro, é impossível uma pessoa mudar da água para o vinho como o Moro. Quando ele era ministro da Justiça, se cercou por pessoas progressistas. Todo mundo que trabalhou com ele, ou perto, enfim, no governo Bolsonaro, sabe disso agora, sabe que dá voto. Cristão, no Brasil, ser cristão dá muito voto. Então, ele está agora tentando passar esse ar de conservador. Concordo com ele na parte de insensão das igrejas, eu sou completamente contra a igreja, não pagar imposto, porque a igreja tem muito dinheiro, tem TV, muitas têm TV, rádio. Então, ganham dinheiro com isso, tem que pagar imposto como todos, e não trabalham. Então, é um absurdo, assim, sem tamanho. E sobre o aborto, agora vou ser um pouco polêmica, com certeza meu público vai ficar um pouco chateado, mas é o seguinte, eu sou a favor do aborto nos casos que estão na legislação, que é quando a mãe corre risco de vida, e em caso de estupro, eu sou a favor da pessoa decidir se quer continuar com a gravidez ou não. Eu sou, não tenho coragem de abortar. Eu não abortaria em nenhum caso, em nenhum caso mesmo. Mas nesse caso de estupro, é muito complicado, a pessoa tem que ter o direito. A partir da décima quarta semana, o bebê já tem, o coração já bate e tem impressão digital. Então, depois da décima quarta semana, é um crime, é um assassinato. Então, eu sou contra. Paulinha, em seguida o Adrílis. Não, eu queria dizer que essa questão do partidarismo em relação ao aborto, tem um documentário bem legal na Netflix, que é Roe vs Wade, que é o caso emblemático nos Estados Unidos que legalizou o aborto no país. Lá você tem nos estados movimentos, enfim, pró-vida, que podem limitar o direito ao aborto. Mas é curioso de ver nesse documentário como a pauta pró-vida oscila em relação a eleições. Então, os republicanos que apoiavam a liberdade de abortar no começo, depois vira uma pauta dos democratas. E isso vai oscilando exatamente de olho nos votos dos religiosos que são pró-vida. Então, é um documentário bem interessante para vocês assistirem e observarem os movimentos em relação a isso. Adrílis, para fechar. Vamos lá, falando primeiramente sobre o aborto. Eu acho que a solução do aborto é uma questão muito simples, é uma discussão biológica. Enquanto houver um embrião, o embrião é um princípio de vida, não há no embrião cabeça, tronco, membros, coração, cérebro, não há rigorosamente uma pessoa frágil ali, ali, eventualmente, você pode, nem digo a palavra abortar, você pode extirpar aquele embrião porque você não está matando uma vida. Você está, eventualmente, sugando um princípio de vida. Quando há, depois de 10, 12 semanas de gravidez, um feto, que é uma pessoa frágil, com senciência, com coração, cabeça, troco, membros, sensações, dor, é simplesmente uma pessoa. E não adianta, César, estabelecer uma discussão socioeconômica, de elite, de população mais pobre. Assassinato é assassinato. Você pode dizer o seguinte, uma pessoa que tem paralisia cerebral, que é tetraplégica, que tem problemas psicológicos, ela pode ser morta? Nunca. Da mesma forma, um feto frágil do jeito que está não pode ser morto. Eu concordo, em partes, com a Zoe, em relação à questão de uma pessoa, uma mulher que foi estuprada ou de risco de vida da mãe, mas, mesmo assim, isso é que é muito triste, continua sendo um assassinato. Ou seja, eu não quero que uma mãe leve na barriga, durante nove meses, um fruto de um estupro, de uma violência cruel, que vai destruir a sua psique, mas continua sendo um assassinato. O aborto é o assassinato a um feto, em relação ao Sérgio Moro. Em relação ao Sérgio Moro. Eu acho que é muito triste isso, a política estabelecer um princípio oportunista de mudança de ideia. Ah, eu sou a favor do aborto, eu sou contra o aborto. Eu acho, primeiro, essa pergunta é capciosa, é limitante. A gente tem que expandir esse debate em termos biológicos, como eu estou tentando fazer aqui. Agora, em relação a imposto de igreja, o Moro oportunisticamente está querendo simplesmente lacrar em cima da população evangélica e ganhar voto. Porque a igreja tem, sim, que pagar imposto. Toda instituição no Brasil paga imposto. Ah, existe o devio de imposto. Sim. Mas, eventualmente, você tem que estabelecer um quinhão daquilo que você ganha para a população mais pobre, para o Estado remanejar aquilo para as classes menos favorecidas. Ah, a igreja faz isso em nome do sacerdócio, em nome de caridade. Sim, você vai confiar em todos os pastores que se dizem representantes de Deus para pegar dinheiro, para dar para Deus, para dar para a pobre. É claro que tem desvios. No governo, no Estado, nas igrejas. Igreja é uma instituição como outra e tem que pagar imposto. O senhor Sérgio Moro quer lacrar e ganhar voto com isso.